O ex-presidente da República, Michel Temer, recebeu na noite desta terça-feira o título de cidadão paulistano. Diversas personalidades prestigiaram político na entrega da honraria na Câmara Municipal de São Paulo. A homenagem foi proposta pela vereadora Edir Salles, que descobriu recentemente que ele não havia recebido a honraria do Legislativo paulistano. Nós sabíamos desde muitos anos que ele nasceu em Tietê, na querida Tietê, mas eu não sabia que ele não tinha o título de cidadão paulistano ainda. Então a Câmara hoje se enche de festa, de alegria, é muito emocionante esta noite hoje para mim, para todos aqui da Câmara, eu tenho certeza, porque ele é uma personalidade incrível. O Michel Temer tem uma qualidade assim, que é dos grandes homens, dos maiores homens, que é a simplicidade, a humildade, digno de tanta inteligência, de tanta sabedoria, ele é esse homem tão humilde. Então hoje realmente é um dia de muita alegria. O ex-presidente recebeu a honraria ao lado de diversos amigos, personalidades políticas, vereadores e o presidente da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil. Ele é sempre unificador, essa é a característica dele e eu acredito que ele ainda vai poder ajudar muito o nosso país a vencer várias barreiras. Eu felizmente também tive uma trajetória onde recebi títulos de cidadão de diversas cidades. E essas homenagens eram as que mais me emocionavam, porque é um momento que a cidade diz, olha, você é um dos nossos. Nós temos você como um, não um habitante dessa cidade, mas uma pessoa que tem a ver com a sua história, que tem a ver com a vida. E isso acontece por quê? Isso acontece como uma forma de reconhecimento por trabalho realizado. Presidente Michel Temer, o maior presidente dos últimos tempos, a casa é brindada com a sua presença e com essa homenagem de iniciativa da nossa querida vereadora Edir Salles, que acertou em reconhecer lideranças que representam o diálogo. Michel Temer é o nome da pacificação. Michel Miguel Elias Temer Lulia nasceu em Tietê, interior de São Paulo, no dia 23 de setembro de 1940. Caçula de oito irmãos, Temer chegou à capital aos 16 anos. Além de político, é doutor em direito, professor e escritor. Temer foi o 37º presidente do Brasil entre 2016 e 2018. Também ocupou por três vezes a presidência da Câmara dos Deputados e foi por seis vezes deputado federal. Ele falou sobre a honra em se tornar um cidadão paulistano. Eu me sinto paulistano. Você sabe que eu cheguei aqui em São Paulo com 16 anos de idade, né, para fazer até o curso colegial. Segundo ano, colegial, colégio clássico, né. E eu me sinto paulistano. De repente, a nobre vereadora Edir Salles disse, olha, você tem um título de cidadão? Eu disse, eu não tenho, formalmente não tenho, embora me sinta paulistano. Ela disse, vou propor. E propôs, e gentilmente, a Câmara resolveu concedermos esse título. É extremamente honroso. É uma coisa importante, especialmente que parte dos vereadores da maior capital do país, da maior cidade do país, do maior município do país. A gente poder estar aqui junto com o doutor Michel Temer, que tanto serviço prestou aqui para a cidade, para o nosso estado, para o país. E está aqui recebendo o título de cidadão paulistano, né. Por iniciativa da Edir Salles. Eu me lembro, por exemplo, que os consegues, né, que são os conselhos de segurança, foi instituído na época que o doutor Michel era secretário de segurança. As DDMs, delegacias da mulher, também foi o doutor Michel Temer que fez. Então, coisas muito práticas que a gente, às vezes, nem relembra de coisas tão importantes que ele fez durante todo o seu período da política aqui na nossa cidade, no nosso estado. Eu acompanho a carreira, desde político até poeta, até escritor. É uma pessoa que eu admiro muito, fico muito feliz de estar na mesma academia, então a gente está próximo. E, de vez em quando, trocamos algumas ideias. E, além de tudo, o pessoal fala que eu me pareço muito com ele.